Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Diarista Online. E hoje eu quero falar pra você, dona de casa, que percebe que por mais que você lave o seu banheiro, ele está sempre fedido. A dica de hoje é pra você, então presta atenção. A primeira coisa que você vai precisar é cortar uma cenoura em rodelas. Você pode, inclusive, utilizar a casca, não precisa retirar. Lembrando que eu estou fazendo aqui com uma cenoura, mas você pode fazer a quantidade que você quiser, menos ou até mais. Agora é só você colocar tudo aqui dentro do liquidificador. Colocou no liquidificador, partimos então para a água. Estou colocando mais ou menos aqui uns 300 ml de água, tá bem? Vamos precisar também do vinagre de álcool. É fundamental que seja o vinagre de álcool e não o de maçã, tá bom? Porque tem alguns componentes que são bem diferentes e faz toda a diferença. Você vai colocar aí 3 colheres de sopa do vinagre de álcool e uma colher de bicarbonato de sódio. Agora vamos para o detergente, gente. Coloca aí mais ou menos também umas 3 colheres, 3 a 4 colheres de detergente. Qualquer detergente que esteja em uso aí na sua casa. Agora é só a gente triturar tudo isso rapidinho. Você vai ver a diferença que vai ficar o teu banheiro depois que você começar a utilizar esse truque. Triturou no liquidificador? Agora é só você passar tudo na peneira. Passou na peneira, já reserva aquele borrifador. Pois o borrifador ajuda a economizar produto e espalha de uma maneira também muito mais eficiente. Gente, já estou colocando aqui no meu borrifador a nossa receitinha e agora já está no ponto de ir para o banheiro. O que você vai precisar fazer? Bom, vai lá na tua caixa acoplada, retira a tampa da caixa acoplada e você pode então dar umas borrifadas aí dentro. O acúmulo de água ao longo do tempo vai causando odor aí, porque acaba formando uma camada lá no fundo da caixa acoplada devido à água e vai fazendo um odor estranho. Você borrifando isso todos os dias, você vai perceber que o odor vai sumir. Inclusive, pode borrifar dentro dos ralos também. Você vai perceber que o seu banheiro agora vai ficar cheirosinho.